Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no Jurassic World The Game. Hoje, pessoal, nós temos aqui uma notícia não tão boa, não... Ah, gente, não consegui o pacote K para o Geração 2. Ficamos aqui na liga dos 10%, sendo assim, ó. O que acontece? A gente ganha dois super raros. Até que não foi ruim o prêmio, tá? Poderia ser pior. E um pouquinho de ponto de lealdade. Mas, eu tenho uma notícia boa, gente, que se eu não me engano, eu tenho uma recompensa boa para ganhar aqui. Eu só não sei aonde, tá? Calma lá. Tá, não é isso. Cadê? Eu quero a minha recompensa, gente. Eu sei que eu tenho uma recompensa para ganhar. Nossa, velho, quanta coisa que tem aqui. Mas não é aqui. Esse aqui também é bom, mas vai demorar para a gente pegar. Termina em 17 dias. A gente tem que correr para pegar tudo isso. E, se eu não me engano, gente, falaram que eu ia ganhar aqui alguns dinogranos. Aonde que eu ganho isso que eu não sei? Boa pergunta, cara. Estou na expectativa. Daqui a pouco a gente acha, tá? Ó, até agora nada. Está escrito aqui que eu tenho coisa para receber e não tem. Eita nóis, eita nóis. Bom, mas beleza, gente. Hoje é dia do quê? De chefão. Tem criatura chefão para a gente enfrentar. Pô, eu estava crente que eu ia ganhar um monte de dinogranos, gente. Não ganhei nada. Poxa, como assim? Não é para ser aqui em notícias? Deixa eu dar uma olhadinha rapidones. Olha, olha o tamanho do bicho, hein? Tá, mas não tem nada de bom, não, aqui. Deixa eu ver em notícias. Assista o trailer. Tá, eu não quero assistir. VIP também não. Mano, só se for esse pacote aqui. Mas, para a gente ganhar, a gente vai ter que esperar alguns dias. Ou tem que completar isso aqui. Agora eu não sei. Dia 27. Ah, termina em 17 dias. Então, na teoria, eu não vou conseguir pegar esse pacote. Parabéns, Yoshi. Tinha que entrar todo dia. Não entrei. Sei lá. Se alguém souber aí, me fale, por favor. Bom, vamos lá. Antes da gente começar aqui, de fato, o nosso vídeo, pessoal, vamos pegar recompensas. Eu sei que eu tenho um chefão para enfrentar, gente. E deixa eu ver qual chefão é esse que eu não sei qual é. Quem és tu? Omega 09. Faz tempo que eu não vejo você por aqui. Beleza. Como vocês sabem, gente, eu sempre falo que esses eventos, eles são bons para quê? Para a gente coletar DNA, tá? Mas também é importante que a gente vá dar uma olhada aqui nas coisas que a gente tem. Digamos assim, eventos normais, porque às vezes tem muita coisa boa. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Colecionador de híbridos. Será que é bom? Olha. Não é ruim, galera. Mas também não é mil maravilhas, né? O melhor que a gente pode aqui é um super raro híbrido. Ganha bastante DNA também. São quatro batalhas. Tem aqui o do Nasus Tocerapto. O não vale a pena. Esse aqui, gente, que é o do Tiranossauro Doi. Ele é legal. Só que a gente tinha que ter o de Tiranossauro Doi para fazer ele antes, tá? No nível 10 mais. O que mais que a gente tem? Tour Jurassic Principal. Vamos dar uma olhada. Recompensa. Não vale a pena. De maneira nenhuma. Só vai ganhar um monte de bicho mequetrefe, gente. Não vale a pena mesmo. Indominus Rex. Vale a pena Indominus Rex? Um grande prêmio do Indominus Rex vale a pena, gente. Cara, eu acho que não. Não estou falando que é ruim o Indominus Rex, gente. Mas é uma criatura que a gente já tem. As recompensas são boas e tudo mais, mas eu não sei. Opa, aqui a gente pode ganhar. Portinha do aniversário. É, esse é um evento legal porque tem um item. Ah, a gente faz aqui, tá? Eu tenho que ajudar. Bom, beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma batalha simples com o boss aqui, gente. Não é nada demais, tá? E eu vou usar... Pera aí, pera aí. A gente tem que ver o que a gente precisa usar primeiro, tá? Carnívoros. Exatamente. Vale a pena a gente usar. E eu acho que mais carnívoros não tem vantagem contra esse cara aí. Verdade. Porém, usando um carnívoro a gente acaba se obrigando a usar as criaturas aqui do nosso passe de batalha, tá? Então é muito bom, né? Fazer dois objetivos ao mesmo tempo. Pessoal, eu acho que não vale a pena a gente fazer o evento do Indominus Rex porque, primeiro, não é uma criatura inédita. Segundo, é uma criatura que eu posso comprar a hora que eu quiser, então não faz muito sentido. Por um evento que é um evento difícil, né? Que eu nem garanto que eu vá conseguir. Melhor a gente guardar as nossas energias pra uma próxima. O que mais? Vamos matar esse aí? Toma. Não sei se matou. Matou. Tem o evento do DOI, porém a gente ainda não tem o DOI. Pode ser que a gente tenha? Pode ser, mas... E aí? E aí? E de resto, não tem nada muito, assim, grandioso. Tem um eventinho lá legal que é pra ganhar um híbrido, mas, assim, nada demais. O do híbrido tá me convencendo. Ou a gente faz missões pra tentar acelerar o passo de batalha e tentar fazer aquele DOI numa próxima rodada aí, tá? Mas eu vou analisar aqui algumas coisas antes, tá? Muito bem, cara. Vai tomar oito de pancada aí. Toma. Boa, Baryonyx. Bate nele, bate nele, bate nele. Tá valente o bichão, hein? Olha aí, ó. Tá bravo, hein? Muito bem. Nível 3. Eu acho que não vou passar muito do nível 3, né? Ó, se ele atacou com 4, gente... Eu vou atacar aqui com 800... Nossa, a Blue tem bastante dano, né? Vai matar ele também. Boa, Blue! É isso. Conseguimos aqui uma boa porcentagem de dano. Muito provavelmente agora ele vai me finalizar, né? Mas era o que eu queria, gente. Eu consegui os objetivos que eu queria. Eu consegui o quê? Usar 3 carnívoros, concluir batalhas. E é isso aí. Muito bem. E se pá, a gente ganha aqui um pouquinho de DNA e garante nosso pacote de aniversário se todo mundo jogar, né, gente? É a meta global aqui, ó. Beleza. Vamos, DNA, que eu preciso comprar mais criaturas. Use 4 híbridos, ó. É, enfim. Nossa, galera. Já ganhei bastante DNA, hein? Dá pra ganhar mais? Dá. Muito fácil, gente. Muito fácil ganhar mais. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada, gente, no que a gente precisa fazer pra conseguir liberar o DOI. Sem aprimorar o Passe Premium, vai ser meio difícil, né? Deixa eu ver... Eu teria que chegar... Na verdade, até aprimorando, gente. Eu teria que chegar aqui em 7 mil pontos. Cara, isso aqui tá cada vez mais difícil, gente. Ó, aqui vale a pena, né? A gente consegue até uns 4, 5, ó. E aqui embaixo, galera, só com 15 mil é isso mesmo? Ah, não. Tem uma aqui, ó. 5 mil. É. Como tem 20 dias, até vale a pena, gente. Só que aquela missão ali, ó. Vamos dar uma olhada. É, daqui a 2 dias... Hum, na verdade... É, daqui a 2... 3 dias, né? 3 dias pra gente conseguir fazer esse evento. É um evento difícil, tá? É um evento com 5 batalhas, que são batalhas desgastantes, gente. Garanto pra vocês. Vamos tentar, gente? Eu vou tentar. Porque a gente só precisa de um DOI. Então, se a gente fizer alguns objetivos aqui, gente, já fecha, tá? Gaste 2.500 de DNA. Com prazer. Tá com desconto alguma criatura aqui? Vamos ver. 2.500 de DNA. Eu vou até inverter, ó. Chromaspinos, gente. Eu queria upar, mas ele é muito caro. Eu nem tenho DNA pra isso. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Cerasinossauro. Prytrodonte. Ostapossauro. 31.000. Não dá ainda. Olha o Indominus que a gente ia ganhar. Dá pra comprar ele, né? Carde a Stega. Tá por 25.000. Tá caro. Olha, eu compraria aqui, ó. Um... Pulasauro. Um sucoripiteiro. Deixa eu ver o meu sucoripiteiro, gente. Que nível que ele tá? Se eu não me engano, ele está aqui. Cadê, cadê? Cadê o meu sucoripiteiro? Ah, eu tenho nível 40. Então já não vale a pena. Mas vale a pena a gente upar o Tapejalossauro, gente. Porque ele faz um híbrido. Tá, isso aqui é bem interessante. Ah, é o Tapejalossauro que a gente já tem, né? Que é esse cara aqui. Então, assim, não faz tanto sentido também, não, galera. Tem alguma outra criatura que a gente possa upar e que vire um híbrido de voador? Ó, olhando aqui, não tem, né? Pterodalstron, ornitoqueiros. Se o cara é fognato, não faz híbrido? Faz com quem? Secodontossauro. Ô, galera. Secodontognatos. Eita, interessante isso aqui, hein? Cara. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ah, não dá pra comprar. Nossa, eu tenho nível 30, gente. Que louco, né? Que louco. O Pteranodonte, ele faz híbrido? Faz. Com os Almoxes. Puts, a vida é o Almonodonte. Esse é brabo, galera. Porque os Almoxes é nervoso também. Ah, eu vou... Galera, vamos fazer o projetinho dos Almoxes? Ele é muito forte. E tenho certeza que depois eu vou ficar com dó de evoluir ele, gente. Mas eu acho que vale a pena, tá? Vou gastar aqui, então, 7 mil. Com bastante instantânea. Boa, garoto. Será que a gente consegue fazer isso hoje? Vamos fundir ele já? Vamos torrar tudo aqui, ó. Os Almoxes é top, mano. Beleza. Ó, o nível 20. Eu tenho um nível 20 e um nível 30. Na teoria, eu teria que comprar mais dois. Vou fazer isso. Vou. Aí, galera. Eu vou fazer mais um vou. E eu vou deixar uma vaga pra fazer uma incubação instantânea. Então, assim. Não vou gastar mais agora porque não dá, né? Mas, ó, esse carinha aqui... E vai pro nível 40 hoje, gente. Tô nem aí, tá? Vamos gastar mesmo. Só que... Aí, eu vou fazer uma votação, gente. Não é certeza absoluta que a gente vai transformar ele num híbrido. Quem vai decidir são vocês. Fechado? Combinado? Quero muito ouvir a opinião de vocês. Por enquanto, a gente vai ficar aqui em Stand By no nível 40. Nossa, tô redinogrando. Olha que lindo que ele ficou, galera. Nossa senhora, velho. Ô, louco, bicho. Ele ficou caprichadão, hein? Ó, nível 40. Olha os status, gente. 1.300 de vida? É pouco. É pouquíssimo. Mas olha o dano. É quase maior do que a vida, cara. 1.257. Nossa, é muito bom. É muito bom. Ele é bem bonito. E ele ficou com espinho nas costas, gente. Que coisa absurda, hein? E lembrando, gente. Ele faz um híbrido. Olha pra cá, carinha. Eu quero ver tua cara aqui, mano. Aê. Isso. Olha pra nós. Olha pra nós. Ó. Ó, o híbrido, gente. Como é que vai ficar, ó? 8.000 de vida. E 2.500 de dano. Cara, é um híbrido bem bom, tá? Muito melhor do que esse, óbvio, né? Só que aí ele vira um voador, gente, tá? A gente vai perder uma criatura forte pra ganhar um voador. Muito forte também. Eu acho que vale, galera. Eu acho que vale, tá? Não sei. Não sei o que vão me falar. Vamos ver aqui algumas coisas? Com o nome inspirado em uma antiga divindade europeia, Zalmoxis. Zalmoxis. Esse dinossauro foi descoberto na Romênia em 1899. Zalmoxis tem um crânio pontudo, olha aí, e um bico afinado. Ele se alimenta basicamente de vegetações rasteiras e frutos. Legal. Com 3 metros de comprimento. Caraca, gente. Eu tô olhando aqui porque é o tamanho mais ou menos aqui do meu quarto. 220 quilos... 225 quilos é mais pesado do que eu. O mesmo peso de um grande urso negro macho. Cara, ele é bem grandinho até, né? Você sabia que por causa de sua forma arredondada, o grande Zalmoxis é um dos menores herbívoros bípedes? Só porque eu falei que ele era grande, você fala que é um dos menores? O jogo. O jogo. Me ajuda aí, hein? Mas beleza, gente. Vamos continuar, então, fazendo objetivos diários. Tem alguma troca justa. Ó, tem troca por DNA. Ah, esse aqui eu troco. Beleza. Eu vou receber aqui, eu fiz duas missões diárias. Uma de incubar, outra de... Sei lá, qualquer outra que eu fiz. E aqui de gastar DNA. Beleza. Chocar jurássicos, gente. Já tá contando. Completar batalhas. Tá completando. Usar acelerações. Ainda não. E gastar 15 mil pontos de lealdade. Aqui a gente também tem, ó. Comprar 30 bilhetes da chegada do prêmio. Esse... Vamos fazer isso. Chegada do prêmio é... Não é aqui. Bilhetes é aqui, né? Tá. Tem um Esfenacom aqui, eu vou comprar. Vamos comprar tudo. Não dá pra comprar tudo? Ou será que dá? Prêmio de zinco. Vamos rodar a roleta. Tem bastante coisa pra gente fazer, galera. Não tá muito fácil, não, tá? O que eu daria prioridade agora, gente? Comprar, basicamente... Aliás, comprar não. Realizar as missões diárias e batalha. Batalha com carnívoro, porque... É isso que vai acelerar bastante o nosso progresso. E além disso, ó... Ó, a gente pode ganhar um Escafugnato. Fazendo outras missõezinhas aqui, gente. Semanais, né? Objetivos diários, que é a mesma coisa. Batalhas. Anúncios. Nossa, é muita... Eu gosto de, primeiramente, focar aqui, galera. Porque quando vocês fazem objetivos do passe, vocês acabam completando outros ali, meio que sem querer também, tá? Chocar Jurássicas. A gente pode, se quiser, né? Ficar incubando criatura pequena e acelerando. Não sei se a gente precisa ter tanta pressa pra fazer isso, tá? Mas, o que mais que a gente pode fazer agora? Acelerações também conta pra isso. Gastar pontos de lealdade. A gente vai gastando 2 mil por dia. Até uma hora que vai dar certo. Batalha, gente. Batalha é chocar a criatura, tá? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Três trocas. Vamos fazer objetivos diários. Pode trocar. Trocar qualquer coisa aqui, gente. Menos DNA que eu uso, né? Tá. Moedas por 600 de DNA. Ah, não. É muito caro isso. Tá muito caro. Tá muito caro. Ah, eu não gosto de dar essa... Vou trocar uma decoração, ó. Qual que é uma bem make traffic, gente? Oasis do parque. Pega e troca por pontos de lealdade. Pode ser. Tá ótimo. Eu só quero realizar minhas trocas. Vamos, então, de... Coletar moedas. E vamos coletar mods, gente. Porque isso aqui também conta, tá? Gosto de pegar mods com carne. Que é um mod um pouquinho melhor. Que são mods raros. E também, às vezes, quando tem dinogranas sobrando. Eu gosto de pegar mod lendário, gente. Não tá sobrando tanto aqui. Mas eu vou dar uma gastadinha, tá? Uma dessa a gente tá com sorte. Hoje eu não sei. A gente pega um pacotinho. Não é o caso, mas... Beleza. Toxina é bom. E mais um aqui com moeditas. Bora. Pega um pacote super raro aí. Seria excelente, né? Então, ó. Completamos mais algumas missões diárias. Se eu não me engano, tem missões diárias de pacote... De batalhas aqui, né? E a gente vai fazer também, galera. Calma lá, hein? Abra três pacotes de cartas. Ó. Eu vou abrir esse aqui, gente. Por quê? Porque tem um objetivo que é assistir anúncio. Eu já mato dois. Beleza? Então, bora. Pacotinho na mão. Opa, veio dinograma. Já valeu a pena, né? Além dos pontos de lealdade. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma batalha de cenozoicos. Tá louco? Eu acho que cenozoicos, sim. Sabe por quê? Porque tem uma missão aqui, diária, ó. Que é pra gente usar cenozoicos, tá? E a gente já completa uma outra ali, que é de PVP. Que é pra fazer qualquer uma, né? Só que nessa de cenozoicos, gente, eu vou usar uma equipe. Que é uma equipe que é pra ganhar a batalha, tá? Na verdade, eu tô... Comecei errado, velho. Eu vou usar o ursinho panda aqui, mano. É isso, ó. A Ilurarktos. Primeira vez que eu uso ele em batalha. Eu tenho nível 20, galera. Vai zoando o Mano Yoshi aqui, hein? Arqueo Aficion. E eu acho que dá pra ganhar essa batalha, pelo que eu vi ali por cima, hein? E eu preciso ganhar, gente, pra ganhar um pacotinho aí, tá? Ó, começamos aqui de igual pra igual. Quem começou foi ele. Se ele quiser trocar, a gente troca. Vida que segue. Vamos nessa. Não esquece do like, gente. Se vocês gostam de Jurassic World The Game. E é isso. Trocou. Claro que trocou. Não aguentou a pressão, né, maluco? Vou colocar aqui, ó. A Ilurarktos. Olha. Que bonitinho, hein? Bora. Esse panda, gente, ele deve ficar bem bonito no nível 40, tá vendo? No nível 10, ele... Coitadinho. Parece um vacilinho, né? Indricosselus vai trocar de novo. Eita, nós nunca mais parou de trocar, mano. Jogou um tatu idoso aqui pra me combater. Vamos de Brontotério. Ó, seria bom dar uma porrada nele agora, mas eu não vou dar. Eu tô achando que ele vai acabar matando minha criatura agora, se ele for bem esperto, né? Ele troca e ataca. Porque o Brontotério tem pouca vida, né? Mas vamos ver o que ele faz. Aí, ó. Ele é um marsupial. Eita. Não atacou. GG. Vamos... E lá, vamos nós, hein? Tá. Um, dois, três. É isso. Ah, ele definiu dois, velho. Mas tá ótimo. Ficamos de igual pra igual, pelo menos. Leão marsupial tá na área. Arca e Oficion, pelo menos, é o que tem mais vida aqui na equipe. Se ele quiser matar, vai ter que gastar muito. Indricosseros de novo. Ih, gastou tudo e matou, né? E agora? Cara, seria bom a gente atacar com o Brontotério, galera? Se liga. Por quê? Peraí, peraí. Seria bom, porque daí a gente ganha vantagem contra esse, né? Ah, nossa, eu perdi um ponto. Nossa, velho. Fiquei em moscas e não fiz nada. Parabéns, eu acho. Ai, caraca, velho. Eu pensei demais, né? Enfim. Não! Tacou com tudo. Cara, eu vou perder a batalha e tava ganha, mano. Como assim, cara? Tá, vamos com calma. Depois ele vai ter vantagem contra mim? Vai ter vantagem. Então, a gente tem que ser cauteloso aqui, gente. Três ataques. Um, dois... Quanto que ele tem de ataque? Um, dois, ele consegue me quebrar, gente? Talvez consiga, né? Então, vamos! Ha! Corre, Oxi! Eu tô perdendo... Nossa, eu tô lento nas batalhas hoje, gente. Beleza, aí, Lurartus. Levou. Eu só preciso combater esse cara, gente. Só isso, tá? Me ataque, vai. Por favor, me ataque com quatro. Faça isso. Esteja sedento pela vitória. Não atacou. Isso é um grande problema. Uhum. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Vai. Defendeu um. Nossa, ele tá com sete agora. É, com sete ele me mata. Parabéns, mano. Eu consegui perder uma batalha, gente. Que tava ganha. Mas foi perguntando aquele vacilo lá, que eu perdi um ponto, né? Ai, ai, ai. Tá. O que importa é fazer a missão diária. O que que tá faltando, gente? Concluir mais uma batalha e abrir um pacote de cartas. Eu preciso ganhar uma batalha, gente. Preciso, tá? Eu vou jogar esse aqui de novo. E agora, eu vou colocar os Almoxes pra brigar. Não, mas os Almoxes vai, mas não vai agora, tá? Vai esse, esse e esse. Grande equipe. Vamos nessa, hein? Cromaspinos, que todo mundo gosta. E cromaspinos, gente, se eu comprar mais um... Ele já vira um monstro, né? Meu Deus do céu. E é isso aí. Ó, os Almoxes vão levar aqueles dois lá. Já tô até vendo. Ah, beleza. Eu vou trocar. Não, eu vou acumular, daí depois eu troco. Esquina o Tassucos. Eu gosto bastante dessa criatura. Queria ter ela, gente. Mas, infelizmente, não tenho. E vamos lá, galera. Vídeozinho longo hoje, hein? Então, ó, já sabe, né? Deixa o likeão aí. Vamos lá. Agora eu troco. Poderia até atacar, gente. Mas ele vai defender, então eu não vou atacar. Falei? Então, tá de boa. Agora sim, ele vai trocar, porque ele tem criatura que tem vantagem contra anfíbio. Certeza que ele troca. É, fez bem. Fez bem. Tá aqui o Jalocéfalo. Caraca. Caraca, maluco. Beleza. Beleza. Beleza, então, né? Olha. Nossa, os Almoxes é muito mais forte, galera. Mas não... Não sei se vale a pena. É, não vale a pena matar, galera. Porque daí os Almoxes iam cair contra um carnívoro, saca? Então é melhor a gente continuar nessa pegada aqui, tá? Não posso perder essa batalha, gente. Ela não tá fácil nem tá difícil. Então é só prestar atenção que eu não posso perder ela, tá? Se eu atacar com três, ele vai... É. Dava na mesa se eu trocasse. Acho que eu deveria ter trocado. Muito bem, cara. Eu vou ter que acabar com você agora, né? Ó. O outro ali vai ter um dano reduzido. Tá. 800 vai ali por 500. 500 ele vai precisar de... Eu vou defender dois, então. É isso. Vamos ver se a gente consegue, hein? Os Almoxes. Bum! Será que ele vai salvar o dia? Será? Será, será, será? Me ataque, então. Ai, me ataca, por favor. Me ataca, por favor. Me ataca, por favor. Aí. É. Deveria ter atacado com mais, né? Mas eu fico um pouquinho mais tranquilo que ele atacou. Galera, o Zalmoxes é muito porradeiro. Não tinha como ele não derrotar esse Pelé Cactila, hein? Muito bem, Zalmoxes. Comemora que tu foi top. Tô até com dó de transformar ele num híbrido agora, hein? Olha, gente. Eu quero dinograna, hein? Ou um pacotinho. Dinograna ou pacotinho. Na verdade, eu queria pacotinho, porque era um objetivo diário. Eu vou girar de novo. Pacotinho, pacotinho. Pacotinho. Ah. Tá bom, galera. Tá bom. Ó, o bom é que eu assisti mais um anúncio e já vai contar pra... Se eu não me engano, uma missão semanal ali, tá? Só falta mais uma, daí a gente completa mais duas aqui, ó. Mais essa e mais essa. Mas a gente tá indo bem, galera. O que importa é avançar aqui, ó. Nesse e... Nesse aqui. E... Por fim, galera. Olha o tanto que a gente evoluiu só hoje. Tá valendo a pena. Tá valendo muito a pena, tá? Vamos continuar. Não é... Como eu falei, gente. Não é meu sonho ter o T-Rex Doi. Mas a gente vai pegar, porque a gente tem a oportunidade de pegar vários ali numa sequência. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí Zalmoxis nível máximo do nada. E é isso aí. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. É nóis. Tchau.